Ronaldo Pinheiro, conhecido como Polaco, acusado de matar o bombeiro aposentado Vilmar Fiore, foi preso na divisa do Brasil e Argentina. Ele também é suspeito de matar duas pessoas em maio deste ano no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Ronaldo estava foragido do sistema penitenciário de Francisco Beltrão, onde cumpria a pena pelo latrocínio do bombeiro beltronense no final de 2017. No momento da prisão, negou que tivesse praticado o crime no Sudoeste. Daí foi coisa lá do passado, lá que me acusaram, já falei pra eles também que eu não devo isso daí, né, cara. Na verdade, me condenaram em cima de uma prova que não existe, né. Então, aí fica a critério da polícia aí, na verdade. Sobre o latrocínio e a esposa do bombeiro lá, o que você tem a dizer desse crime também? Ah, isso daí já foi, né, que nem já fui condenado em cima disso daí, então, na verdade, não tem mais o que dizer em cima disso, né. Você cometeu mesmo esse crime? Não, não fui eu que cometi. Quem foi? Mas fui condenado, não sei. Polaco ficará em Curitiba para responder pelos crimes que é acusado naquela região. Polaco ficará em Curitiba para responder pelos crimes que é acusado naquela região.